Você que pretende prestar o Enem, as inscrições já estão abertas. A Kelly tem mais informações pra gente. Os candidatos interessados na inscrição do Enem 2021 precisam ter cadastro no portal do Governo Federal e criar login único e senha. Quem já está cadastrado terá acesso à página do participante. E é nessa página que a partir desta quarta-feira estará liberada a inscrição do exame. O prazo encerra em 14 de julho. De acordo com o edital, as provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. As versões impressa e digital serão nas mesmas datas e terão perguntas iguais. Acompanhe agora algumas datas importantes no cronograma do Enem. As inscrições vão de 30 de junho até 14 de julho. O candidato terá até o dia 19 de julho para o pagamento da inscrição, que é R$ 85,00. O pedido de atendimento especializado é entre 30 de junho e 14 de julho. As provas serão aplicadas dias 21 e 28 de novembro. Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30 e no primeiro dia, o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora a menos, 5 e meia da tarde. No dia 21, os candidatos vão responder 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e fazer a redação. Já no dia 28 de novembro, os candidatos vão responder 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Mais uma vez, será obrigatório que os candidatos usem máscara durante a prova para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. No edital, também há determinação para o uso de álcool em gel na higienização das mãos. Em Três Agoas, em 2020, mais de 3 mil candidatos se inscreveram para as provas do Enem. A nota no exame é usada para disputa de vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificado Sisu e também é critério para programas de acesso ao ensino superior privado, como o ProUni, que oferece bolsas de estudo, e o Fies, que concede crédito para pagar mensalidade com juros zero e reduzidos. E o Fies Vamos lá.